MÚSICA 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 Dário Galvão, nós gostaríamos de apresentar para a comunidade que não sabe, que não conhece o trabalho que você desenvolve na comunidade. MÚSICA 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 da candidata do Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff, nessa eleição, esperando que a gente possa esclarecer todos os pontos da administração Rousseff e mostrar também as propostas de governo da presidenta para o povo brasileiro e para a comunidade brasileira no exterior também, que também se engloba no plano de governo dela. Muito obrigada. Olha aí, essa foi a representante, então, a candidata Dilma Rousseff. Também tivemos o Dário representando Marina Silva e agora vamos para o último, o senhor Pablo Maia, defendendo, então, as ideias, os projetos de Aécio Neves, lembrando que ele é ativista, empresário e vereador da cidade de Fênia, adiantando para vocês. Boa noite, senhor Pablo. Boa noite, Cid, muito obrigado. Boa noite a todos, Dário, Cláudia, entre todos os presentes e ouvintes. É só uma correção, eu sou conselheiro da cidade de Framingham, que é uma cidade que não tem prefeito, é uma cidade que é gerenciada. Então, são cinco selectments, que eu considero como se fossem vereadores. E temos uma média de 300 pessoas que são conselheiros da cidade, que são os que dividem as responsabilidades e os atributos dados pelos selectments. Moro nos Estados Unidos há 33 anos, eu trabalho com real estate, sou parte do conselho da cidade de Framingham, sou parte do CDBG, que é o Community Development Block Grant, que distribui verbas para organizações, non-profit organizations em Framingham, e sou também do BRACE, parte do BRACE, da diretoria do BRACE, da Igreja Católica de Framingham. E minha formação é pela Merrill Hurst University, com a Real Estate Development, e estou muito grato de ter sido convidado a participar dessa reunião com vocês. Obrigado, senhor Pablo. Então, nós fechamos a parte das apresentações de cada um dos debatedores. E lembrando a você, que está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando, que a eleição para o novo presidente do Brasil será realizada no dia 5 de outubro, e caso nenhum dos candidatos atinja mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno será realizado no dia 26 de outubro. Então, portanto, nós já vamos adiantando que, caso não tenha um vencedor no domingo, nós voltaremos a ter um outro debate, possivelmente com dois apenas dos amigos que estão presentes nessa mesa hoje. Tá bom? Vamos começando, então, as rodadas de perguntas. Lembrando que daqui a pouco você também pode participar, você que está na plateia, você que está aqui acompanhando, você pode escrever a sua pergunta, que nós iremos fazer aos debatedores aqui. E vamos começar com uma pergunta simples, que vamos tratar a mesma pergunta para os três debatedores aqui. Começando por Dário Galvão. Qual a proposta de Marina Silva para nós que moramos no exterior? Qual a influência, o que poderia mudar caso a candidata ganhasse a eleição para presidente do Brasil? O que nós, que moramos no exterior, poderíamos esperar da candidata Marina Silva? Olha, amigos, o que nós podemos esperar da Marina Silva é um trabalho justo, um trabalho que pode ajudar muito. Eu, conversando com um dos senadores da República do Brasil, que hoje é o último mandato dele, ele falou para o Dário, o governo brasileiro tem condições demais de ajudar diplomaticamente o brasileiro fora da sua nação. Diplomaticamente. Porque o Brasil é um país pacífico, é um país que não tem terrorista, é um país amigo de todos, mas infelizmente, ele falou assim, infelizmente, o governo atual, ele não tem interesse algum de ajudar as pessoas que saem da nação brasileira. Isso é uma visão dele como senador da República. Olha, essa foi, então, a resposta. E vamos continuar com a mesma pergunta, depois fazemos uma réplica, enfim. Também, a mesma pergunta, valendo, então, para a Cláudia Tamsky. Qual é a visão do presidente? Qual é o projeto? O que poderíamos, nós que vivemos no exterior, esperar da presidente Dilma Rousseff? Enfim, já colocando o assunto que nós tivemos, já alguma experiência no passado, da presidente que nos visitou aqui anteriormente. Se mudou essa política, se tem alguma mudança na política da presidente Dilma para os imigrantes que vivem aqui nos Estados Unidos? Tudo vai depender da organização política, da organização, não através de partido, mas da organização política como sociedade, como grupo. A nossa comunidade precisa se unir e reivindicar mais. Eu estive, em março, na Áustria, estive numa conferência e tirei um dia e fui visitar o consulado do Brasil, em Viena. E a ministra estava conversando comigo e eu estava muito preocupada com relação à violência doméstica contra mulheres brasileiras que estavam sofrendo violência doméstica através de seus parceiros austríacos. E ela me disse que havia um projeto de conseguir um advogado pago pelo Itamaraty, pelo governo brasileiro, para atender essas mulheres. Mas que isso estava um pouco distante de acontecer, porque as mulheres não estavam procurando o consulado para reportar essas situações, essas agressões. E o governo, ele vive de estatísticas. Então, eu disse, Cláudia, a gente não tem número suficiente para exigir do Itamaraty que essa verba venha para cá para a gente ter esse advogado. A gente sabe que tem esse problema, mas tem que ter casos. Então, tudo depende da organização. A presidenta Dilma está aberta para receber as reivindicações. Eu acho só que nós, como comunitários, nós não estamos sabendo os canais necessários para chegar, para que nossas reivindicações sejam ouvidas. O Itamaraty é um órgão, é um ministério que faz a interlocução entre nós e o governo, nesse caso, através dos consulados. E nós, como conselheiros, participantes do Conselho de Cidadãos, nós temos que saber exigir mais do consul, o consul saber exigir mais dos seus superiores em Brasília. Então, eu acredito que tudo passa por uma questão de organização da comunidade para exigir seus direitos. Apesar de que muita coisa a gente já conseguiu nesse governo, coisa que nunca existia do tempo do Fernando Henrique para trás. Quando que a gente, os consulados, nos anos 80, no início dos anos 90, tinha esse perfil comunitário? O consulado hoje tem psicólogo, tem advogado, recolhe roupa para ajudar brasileiros, esses brasileiros que acidentaram nesse incêndio que houve. Então, o consulado se reúne com a comunidade, o consulado se escuta a reclamação nossa, repassa para o Itamaraty. Enfim, não existia esse perfil de consulado antes. Então, esse governo deu esse novo perfil à rede consular. Então, cabe a nós nos organizarmos para que nossas reivindicações possam chegar claramente. Mas, para isso, como que eles podem ouvir a gente se nós mesmos não nos entendemos? Então, nós temos que sentar e nos unir e buscar soluções, apresentar soluções para levar à Brasília. Essa foi, então, a defensora de Dilma Rousseff, nossa debatedora aqui hoje na mesa, Cláudia Tansky. E agora, pela sequência, vamos ao senhor Pablo Maia saber, queremos saber a sua opinião. Caso o seu candidato, Aécio Neves, ganhe para presidente do Brasil, o que nós que vivemos aqui no exterior podemos esperar do candidato Aécio Neves, esse mineiro? E sabemos que a maioria dos imigrantes aqui são do estado de Minas Gerais. O que o candidato Aécio Neves poderia fazer por nós? O que podemos esperar por ele, o senhor Pablo Maia? Eu concordo com a Cláudia, em termos da nossa comunidade, para ser bem melhor servida, ela tem que saber se organizar mais, ser mais produtiva e ter mais direção, ter mais meta. Mas, quanto ao governo do Aécio Neves, é aquela frase feita pelo John Kennedy, que não pergunte o que o seu país faça para você, mas o que você pode fazer pelo seu país, que eu acho que é mais importante. Então, o que nós podemos fazer pelo Brasil? De que maneira que nós podemos influenciar o governo brasileiro a melhorar as condições do país, não só lá, como aqui também para nós? Eu tenho certeza que a abertura econômica, com maior informação, abertura de mercado do governo Aécio Neves, vai facilitar muito para a gente, com mais troca de informações, com mais oportunidades. Mas o mais importante de tudo é, de fato, a organização nossa primeiro. Tem que vir da gente primeiro, tem que... vários passos foram dados, já bonificou muita coisa, porque eu fui um dos que participei de quando começou o consulado aqui em Boston, as primeiras lutas, os primeiros passos, eu participei indiretamente, porque teve pessoas que fizeram muito mais do que eu, e hoje tem uma diferença muito grande. Mas, como ontem a gente teve uma reunião com o consul, o conselho de cidadão, que, apesar do tempo não estar muito bom, teve um número bem bom de pessoas lá, mas é que precisa de mais gente ainda. A gente precisa de gente de todos os lados, de todas as partes da vida, como profissionais de todos os lados, para que possam estar junto com a gente, e organizar, e poder reivindicar o que a gente precisa. Porque para eles lá, oferecerem é difícil. Ninguém oferece para outro o que está precisando. A gente tem que chegar e ver o que a gente pode fazer, o que a gente precisa. A gente tem que fazer primeiro o nosso trabalho, o nosso homework. Aí depois chegar e pedir para eles. Olha, essa foi a opinião do senhor Pablo Maia, referente, então, ao que o presidente, se for eleito, o Aécio Neves, pode fazer por nós. Concediu a opinião também da senhora Cláudia, de que nós devemos nos organizar como sociedade, como comunidade. Daqui a pouco voltamos sobre esse assunto, que pode ser interessante. Para você que está nos ouvindo, esse é o debate sobre os candidatos que serão eleitos no domingo, agora, dia 5, a primeira, enfim, se tiver algum, com mais de 50% dos votos, aí sim, o turno termina ali. Se não, nós teremos um direito de segundo turno para 26 desse mês corrente. Daí voltamos a fazer um novo debate aqui. Nossa primeira pergunta foi dirigida a mesma para os três debatedores, defendendo os seus candidatos. Agora, vamos para uma pergunta individual, que nós temos do nosso ouvinte amigo, Alfredo Melo, que deixou aqui algumas perguntas dirigidas a cada um dos senhores. Vamos começar aqui pela ordem, então, que nós já estabelecemos. A primeira pergunta, então, para Dário Galvão. Havia usado na campanha, supostamente comprado com o Caixa 2, rejeição no AAC, seu estado natal, na campanha de 2010. Ficou apenas em terceiro lugar. Falta de clareza na questão dos voilts, do pressão, formação política dentro do PT. Recuo nas propostas para a comunidade gay. Como confiar numa candidata tão contraditória? Essa é uma pergunta para o senhor Dário Galvão. Uma pergunta individual, dirigida. Vamos ver qual é a sua opinião. Não sei se você quer dividir as perguntas por partes, ou vai responder todas de uma vez, Dário. Poderia perguntar de novo? Vamos lá. O avião comprado na campanha, supostamente comprado com o Caixa 2, usado na campanha, não comprado, usado na campanha. Temos aí também, rejeição no AAC, seu estado natal, na campanha de 2010, onde ficou apenas no terceiro lugar. Falta de clareza na questão dos voilts, do pressão. São várias perguntas dentro de um. Não sei se você quer seguir pela ordem. Eu vou fazendo uma a uma. Olha, sobre a compra do avião, onde, infelizmente, o nosso grande companheiro, o Eduardo Campos, aquela grande tragédia que aconteceu ali, em São Paulo, que é inexplicável. Mas, o que eu quero falar sobre esse episódio do avião, o que consta é que uma pessoa sempre fala, vence não é nada. Eu sempre escutei essa frase, vence não é nada. E eu tenho certeza que a Marina Silva, ela não tinha nenhuma informação sobre essa compra do avião, essa atração de Eduardo Campos com o dono do avião. Eu tenho certeza que ela entrou ali de gaiato, na via, como se diz a história. Esse é o meu pensamento sobre tudo aquilo, porque eu tenho certeza que agora, como na chapa principal, eu tenho certeza que ela está mais por dentro de qualquer assunto sobre a eleição, porque ela é a principal candidata. Ela não a vence mais. Entendeu? Ora, essa foi a resposta, então, de Dário Galvão para a questão que o Alfredo Mello deixou aqui para a gente. E a formação política dentro do PT recuo nas propostas da comunidade gay influenciam e influenciaram essa essa rejeição da Marina Silva com algumas alas da política brasileira? Eu creo que não. A Marina Silva, ela é candidata para presidir uma nação. Ela é candidata para presidir um grupo. Então, nós temos que entender isso. Ela é presidente, se ela for eleita, ela vai presidir uma nação. Nós temos que entender isso. Então, hoje em dia, esse debate de LGBT, de gay, está muito, muito, como é que chama, muito falado. Por quê? Porque ainda há uma minoria. Mas, com certeza, eu creio que, eu lembro que há 20 anos atrás, nos debates políticos, não se conversava sobre isso, sobre LGBT. Não conversava. Hoje, já estão conversando. Quer dizer, que o grupo LGBT está crescendo. Então, eu creio que, daqui a mais 20 anos, esses comentários não vão existir sobre LGBT, sobre gay, porque, com certeza, eles vão estar com a maioria em todos os setores. Você vê que, hoje, no Congresso, nós temos o deputado federal, Jean Wyllys, que é assumidamente gay e é deputado federal, mas não existia isso, antigamente. Há 20 anos atrás, não existia. Podia até ter uma pessoa gay, mas não se declarava automaticamente. Mas, eles estão crescendo e, eu não sou, eu tenho a minha opinião própria, como a Marina tem, como cada um tem a sua opinião própria, mas, ela vai presidir uma nação, não um grupo. Essa foi a pergunta e a resposta referente à candidata Marina Silva. Vamos ver. Vamos sequência na programação. Vamos perguntar para a Cláudia. Qual a garantia é que Dilma, em um segundo mandato, vai acabar com a corrupção? Boa pergunta. Obrigada, Pedro. Essa é uma das partes, Cláudia. É uma das partes aqui. Como são várias perguntas, eu penso que vou fazer uma de cada vez aqui para não dificultar o teu lado. Então, primeiramente, para agradecer o companheiro, o ouvinte, que fez a pergunta. A presidenta Dilma mostrou durante todos esses quase quatro anos, a sua implacável postura contra a corrupção na administração pública. uma das várias atitudes tomadas para proteger o patrimônio público foi a criação do governo aberto, aonde tem, pelo portal da transparência, aonde você tem acesso a tudo que é gasto pelo governo e aonde é gasto. Isso foi, inclusive, um projeto, um contrato assinado, uma parceria, melhor dizendo, com o governo americano também, entre outros países que se reuniram aqui em uma das últimas visitas da presidenta, logo no início que ela foi eleita, que ela veio aos Estados Unidos, assinou essa parceria junto com o presidente Obama de que haja transparência nas contas do governo. E isso é uma das posturas que ela tomou como a presidenta da república. E sempre foi tolerância zero, sempre foi tolerância zero com relação à corrupção. Mas ela sempre diz o seguinte, ela não pode condenar pelo que o jornal fala, tem que haver uma investigação. A Polícia Federal investiga, o Ministério Público investiga, o Tribunal de Contas investiga e julga, e aí, para chegar a uma punição. E quem tiver errado vai ser punido, e aonde errou vai ter que ser corrigido. E no plano de governo dela, há muito mais instrumentos que ela quer aplicar para tornar a corrupção ainda mais difícil de acontecer. E a gente sabe que a corrupção acontece desde o tempo de Jesus Cristo, quando o Pedro recebeu as moedas para trair Jesus. Então, mas, eu acredito que nesse segundo mandato as medidas anti-corrupção vão ser ainda mais fortes, e isso está no problema dela, o abrangê do governo aberto, mostrando as contas do governo, e deixando a sociedade saber o que está sendo feito com o dinheiro público. Essa é uma das perguntas, e a segunda é a saída do ministro Mantega. Será suficiente para recuperar a confiança dos investidores estrangeiros? Com certeza, e a gente tem que olhar o seguinte, a gente tem que olhar a biografia do ministro Mantega. Ele serviu ao país muito bem, ele foi o ministro no governo Lula, continuou no governo Dilma, mas é lógico, a permanência de um ministro, principalmente num ministério tão delicado como esse, tão estratégico, também depende muito da situação internacional, da situação econômica internacional. E ela, trocando o ministro Mantega, eu acredito que nós vamos conseguir muito mais positividade no mercado internacional. Mas isso não quer dizer que nós não temos agora. O país, no meio dessa crise toda, está passando pela crise sem demitir um funcionário. Nós estamos até contratando... Já está fechando o seu tempo aqui, desculpa, daqui a pouco nós voltamos a falar, porque o dólar fechou acima de 2,48, tem uma pergunta boa aqui, daqui a pouco, temos com as perguntas mais light primeiro aqui para não assustar. Vamos lá, dando sequência ao nosso programa de debates, temos aqui nos estúdios também, o senhor Pablo Maia, que veio defender as ideias, os projetos de Aécio Neves, e temos uma pergunta aqui de um ouvinte, o Alfredo Mello, está perguntando aqui, escreveu um texto, né? Vamos lá, projeto moralizante para o Brasil em relação a Dilma e o PT, desmascarado com a comparação de que o então governador de Minas, construiu um aeroporto em terras pertencentes ao seu tio e próximo da sua fazenda. Essa é uma das perguntas. O senhor acha que foi correto ser construído um aeroporto na fazenda do tio? dentro da fazenda, foi feito próximo e também não foi feito só para ele, foi feito para outras pessoas vão usar, vai ser usado pelas cidades, pelos municípios em volta. Então, eu acho que não tem um problema tão grande e é uma coisa tão mínima comparado com as coisas acontecendo, que estão acontecendo, que trouxe benefício para aquela região. então eu não vejo que foi um problema assim tão dimensional como eles estão falando. E a segunda pergunta que nós temos aqui do nosso ouvinte Alfredo Mello, dificuldade de falar com os eleitores mais pobres, principalmente do Nordeste, apesar de governar Minas, por oito anos não conseguiu obter uma projeção nacional. Aécio não apresenta nenhuma proposta econômica profunda, diferente da Dilma. como justificar esses fatos e conseguir chegar ao segundo turno? Qual é o projeto do candidato Aécio Neves para se chegar ao segundo turno? Bom, você entende que o governo tem a máquina, ele tem o dinheiro, ele tem o poder, então ele tem muito mais condição de alcançar, tem muito mais tempo de televisão, tem muito mais dinheiro, muito mais maneira de locomover do que os outros candidatos. Isso aí é fato. o Aécio Neves, se não me engano, foi eleito, foi duas vezes governador de Minas. Por oito anos, sim. Por oito anos, então, se ele não tivesse feito um bom trabalho no segundo ano, ele teria esse segundo mandato, ele já não existiria mais. Então, ele foi aprovado nos oito anos dele, ele foi senador por um mandato também. A única coisa que ele perdeu foi uma eleição para prefeito uma vez, há muito tempo atrás. Ele é neto da nova república, do Tancredo Neves, então, a família vem da política, vem de fazer o bem, de fazer o Brasil crescer. Foram as pessoas que transformaram o Brasil com diretas já. Ele cresceu com aquela mentalidade, com aquele ambiente. Então, eu acho que ele não divulgou nada do seu projeto de governo ainda, mas, com certeza, o interesse dele e de toda a família e de todo o povo de Minas Gerais é que o Brasil cresça para melhor, que ele seja melhor, que ele esteja em... o futuro, o próximo futuro deles que seja mais avançado do que está acontecendo agora. Essa foi mais uma rodada de perguntas. Você está ouvindo aqui direto dos estúdios Rádio BTTV um debate sobre os candidatos, sobre os três candidatos mais bem colocados para a corrida presidencial no Brasil. Lembrando que é dia 5 agora no domingo a eleição e lembrando que o local de votação é o único em Sobrevill. Não temos nessa eleição como nos anos anteriores em Raianes e também em Fema devido ao baixo índice de eleitores. Esse ano, então, está localizado apenas na cidade de Sobrevill, domingo de 8 às 5 da manhã. Tá bom? Então, não perca aí. Temos algumas perguntas chegando aos nossos estúdios e você também pode participar. Temos o telefone para você ligar, deixar o seu recado. Também você pode participar aí pela rádio bttv.com participa, deixa a sua pergunta e o telefone para você ligar também. Se você está nos ouvindo, quer ligar direto, está com dificuldade de escrever o chat, 617-684-0069 617-684-0069 E eu tenho mais uma rodada de perguntas agora única para todos. Então, primeiro, sempre leva... Aqui, está levando prejuízo porque tem que responder antes. Então, vou começar aqui por Pabllo Bay agora invertendo porque é uma pergunta única. Então, dá tempo de pensar na resposta. A pergunta é do nosso ouvinte Everson para todos. Qual dos candidatos possui uma política clara para a melhoria do ensino público brasileiro? Olha, a política do PDS, ela é... Eu acredito que seja mais clara... Do PDS? Desculpa. O PDS é o antigo. Já fez sim, calma, a gente ainda está... Não, é... A nossa meta é que seja de melhoria da educação porque a maneira que está agora está defasada. A escola está totalmente defasada no Brasil, em todos os lugares. Tem cidades que não tem escola, que a escola é debaixo de uma árvore, alunos que não respeitam professores. Então, essas coisas não têm que ser mudadas. Isso aí, qualquer melhoria que fizer, já é um grande passo na... 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 Que faz a diferença na vida do aluno e também do professor. Então, é... Eu acredito que... Que não... Não precisa existir um plano. Precisa existir uma boa vontade de fazer uma mudança. Qualquer mudança feita, ela faz a diferença hoje em dia. Essa então é uma pergunta única, mas vamos adiante... Vamos aumentar aqui porque eu respondi rapidinho. Vamos perguntar então o que o Aécio Neves nos oito anos de mandato fez e melhorou no Estado de Minas? Quais são os números, índices? Tem alguns dados, senhor Pablo Maia, para nos apresentar. A educação do Estado de Minas Gerais e a educação pública melhorou durante os dois mandatos de Aécio Neves? Olha, eu infelizmente não tenho os dados, eu não tenho informações precisas, mas com certeza Minas Gerais é um Estado, um dos Estados que mais representa o Brasil, com maior número de municípios e as escolas de Minas Gerais são escolas boas, são as escolas tradicionais, com famílias tradicionais. Então, eu acho que Minas Gerais no ranking brasileiro está entre os primeiros lugares, não está tão longe de ser uma das piores escolas do país. Isso aí eu poderia te afirmar sem números, infelizmente. Olha, esse foi então o debatedor Pablo Maia, defendendo então os projetos que tem o candidato Aécio Neves para a educação pública que fez no Estado de Minas Gerais, quando governou por oito anos, e também o projeto para o Brasil inteiro. Agora vamos com a mesma pergunta para a senhora Cláudia Tamsk, defendendo então os projetos e as ideias da presidente e candidata Dilma Rousseff, a educação, qual é o projeto claro que tem para a educação lá no Brasil? Eu quero agradecer por essa pergunta iluminada, educação é um tema muito importante, que sem educação um país não progride, definitivamente não progride. E a presidenta Dilma tem isso, e desde que o presidente Lula assumiu em 2003, isso tem sido uma bandeira muito forte no programa de governo do PT, e o que a presidente Dilma está fazendo e vai continuar fazendo é o seguinte, além de todos o que a gente já conseguiu fazer com o Ciências Sem Fronteiras, com o ProUni, com o Fundep, com o Pronatec, o governo está destinando milhões de reais para financiar cursos técnicos para os jovens, aqueles que não têm condições de pagar um curso técnico, em parceria com o Senac e o Sebrae. Mais de 3 mil brasileiros estão no Ciências Sem Fronteiras, estão espalhados pelo mundo todo fazendo mestrado e doutorado. Há a proposta de oferecer mais 100 mil bolsas para estudantes fazerem suas especializações no exterior, no segundo mandato da Presidenta Dilma. Agora, dessa vez, direcionando mais para estudantes de classes mais baixas, estudantes com um nível econômico mais baixo para dar oportunidade para que todos saiam do país e tenham uma especialização. São milhões de bolsas de estudos e financiamento para jovens participarem e conseguirem um diploma em cursos técnicos. E são somente no governo Dilma foram construídas mais de 3 mil creches para crianças a partir de 5 anos de idade para que as mães e os pais possam trabalhar e a criança estar em um local seguro. E há a proposta de no segundo mandato construir mais 3 mil creches abrangendo a idade dessas crianças para 3 anos de idade para que os pais possam trabalhar com segurança. O governo está destinando milhões através do fundo de participação do município através do FUNDEP que é o fundo de educação para os estados e municípios incrementarem a educação escolar. Ela não pensa somente no curso técnico para gerar técnicos engenheiros PHDs mas também para as crianças para as crianças para quem está no ensino médio no ensino fundamental mas passa pelo governador e pelo prefeito destinar essa verba conforme ele está recebendo para investir na educação para investir na merenda escolar um exemplo disso lá em Manaus na minha terra o prefeito por sinal é do PSDB saiu uma notícia no jornal de que há um mês não tinha merenda escolar naquela escola do município e dinheiro foi enviado por que não tem merenda escolar? então o dinheiro é repassado mas também cabe aos governadores e prefeitos repassarem e fazer o seu trabalho e finalizando dizendo que Minas Gerais tem realmente excelentes escolas de renome e tudo mais mas essas escolas de renome a gente não está se referindo àquela escola do bairro pobre não se eu não me engano o Aécio até duas semanas atrás estava em terceiro lugar nas pesquisas no próprio estado agora se eu não me engano ele está quase que em parte técnico com Marina então tem que se avaliar também não é somente as escolas as escolas particulares as escolas que servem as classes mais abastadas abastadas mas as escolas que servem as comunidades carentes daqui a pouco daqui a pouco nós voltamos com essas os confrontamentos porque nós temos alguns números que rebatem mas vamos deixar para a rodada seguinte terminou o seu tempo senhora Cláudio voltamos agora aqui com o Dário a mesma pergunta qual é o projeto do seu candidato para a educação pública no Brasil que nós sabemos que a educação está passando por algumas dificuldades e qual é a posição clara em relação a educação essa é a pergunta do nosso internauta Everson você também pode mandar sua pergunta para cá você que está nos acompanhando pela rádio bttv.com ou você que está ligando deixando suas perguntas temos várias perguntas talvez vamos selecionar algumas tem algumas que estão repetidas aqui então nós vamos juntar para fazer as perguntas você pode participar também tá bom vamos agora com o senhor Dário defendendo qual é o seu projeto o projeto do seu candidato para a educação pública no Brasil olha eu quero agradecer ao Everson por essa pergunta muito importante porque a educação é um ato e uma coisa muito importante para qualquer nação brasileira porque sem educação nada se constrói eu acho que a educação uma criança que ela cresce ela cresce dentro de um ambiente com educação com cultura ela sabe o que é política e ela com certeza no futuro vai escolher o melhor presidente para a sua nação isso começa pela educação o projeto da nossa candidata Maria Silva nós temos alguns aqui né um deles é reestruturar o programa mais educação a fim de transformá-lo em política de estado de educação integral para toda a educação básica respeitando o tempo e os de qualidade e o outro é oferecer apoio para que gestores e educadores possam realizar as mudanças necessárias e implementação de educação integral para o país e são duas pés do programa de governo da nossa candidata sobre a educação essa foi uma das perguntas vamos só completar que fizemos duas perguntas para os outros debatedores senhor Dário a Marina trocou de partido ao menos cinco vezes nesses últimos já que ela não teve um passado político nem governou um estado como fizemos outra pergunta para os outros dois debatedores vamos fazer uma pergunta extra aqui além da educação que ela que trocou de partido a menos cinco vezes nestes últimos anos como podemos acreditar numa candidata tão instável como o nosso ouvinte nosso internauta pode acreditar assim como você acredita numa candidata instável olha para mim trocar de partido é a mesma coisa é um casamento casamento quando ele não está estável não está dando certo tem que haver divórcio né porque não pode estar num casamento duas pessoas pensando pensando coisas diferentes ou assuntos diferentes mas eu creio que ela mudou de partido ela primeiro foi para o PT depois o PV agora está no PSB mas eu creio que ela tem as suas razões por essa mudança de partido eu creio que eu nunca conversei com ela mas um dia eu vou ter a chance de conversei com ela porque e com certeza essa coisa é partícula dela essa troca de partido e é tanto que ela queria construir o rede sustentabilidade que não foi aprovado não deu certo mas ela com certeza ainda vai lutar por isso e quem sabe eu não sei se ela vai continuar ainda no PSB ela não decidiu ainda se vai continuar no PSB ela não foi ainda ela não falou claro se vai ficar ou não ela falou que ela tem um projeto pela rede então fica a cargo dela isso é uma coisa particular dela e eu acho que o mais importante é ela fazer um bom governo né depender de qual partido seja ou de qual partido ela esteja então você está acompanhando o debate com os debatedores defendendo as ideias e os projetos dos seus dos seus escolhidos para a eleição de domingo nós estamos aqui com o senhor Dário Galvão estamos também com a senhora Cláudia Tamski e com o senhor Pablo Maia defendendo os seus candidatos não pela ordem mas aqui Marina nós também temos Dilma e também Aécio Neves vamos fazer um breve break vamos tomar um cafezinho e voltamos em alguns minutos de volta aqui não saia daí porque nós vamos fazer uma parte agora de confrontos com alguns números tá bom vamos aqui então tomamos um cafezinho e já voltamos continua mandando sua pergunta continua mandando o seu questionamento que nós vamos fazer daqui a pouquinho depois do intervalo tá bom é dois minutos estamos de volta tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto